Eu gosto do Alessandro Molon, eu ia falar Alexander Molon, a gente brinca, chama aqui no canal o Alessandro Molon, de Alexander Molon, a gente fala que ele é bonitão, até teve uma live aí que nós fizemos uma votação informal e ele foi eleito como o deputado mais gato do Congresso e a Carla Zambelli a musa do Congresso. Eu acho ele um deputado sério, um deputado que tem uma atuação, mas hoje ele pisou na bola. E assim, pisou muito na bola porque ele voltou a falar de golpe militar do Bolsonaro, um autogolpe. E não dá, né? Nós não podemos mais aturar esse tipo de fala, esse tipo de história, de fantasia que o Bolsonaro quer aplicar um autogolpe, sabe-se lá de onde, sabe-se lá por qual motivo. Falando ainda, não vai usar as Forças Armadas, porque no mesmo dia que o Molon deu essa entrevista pro UOL, eu vou ler o trecho pra vocês. A alta cúpula das Forças Armadas começou a chamar o Bolsonaro de ladrãozinho. Sim, ladrãozinho. Nós ficamos falando de golpe. Vai ter golpe, vai ter golpe, vai ter golpe. E quando as três lideranças das Forças Armadas, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica pediram demissão, nós ficamos sabendo que, oh, magicamente, eles nunca apoiaram o Bolsonaro direito. Apoiavam o Bolsonaro enquanto burocracia, porque ele é o presidente da República, mas a figura Bolsonaro nunca foi apoiada. Bolsonaro nunca foi apoiado pela alta cúpula do Exército. A alta cúpula do Exército tem nojo do Bolsonaro. Nojo! Então não adianta. Mas tem gente que ainda insiste. E o problema é que a oposição, ela educa os apoiadores, os militantes nessa história de golpe. E ninguém consegue entender, no fim das contas, por que o Bolsonaro ainda se preserva como presidente da República, como ele tem apoio. Porque a oposição não consegue fazer uma atuação decente. Aí as pessoas reclamam, ah, não tem uma terceira via, é o Lula ou o Bolsonaro. Não tem uma terceira via porque a oposição fica entrando nessa história de golpe. E quando a população olha e vê pro Bolsonaro, ah, mas que característica culpista que ele quer fazer? Ah, ele é um ditador, ele é autoritário. Autoritário? Ele não quer nem que você use cinto de segurança. Como que alguém que é autoritário não quer que você use o cinto de segurança? Não quer obrigar você usar máscara? Não quer obrigar você usar cinto de segurança? Não quer obrigar que você use cadeirinha? Não quer obrigar que você ande no limite de velocidade? Ah, não quer obrigar que você tome vacina? Então o discurso da oposição, de uma parte da oposição, quando a população olha pra realidade, ele não bate. Fica essa confusão. Olhem o que o Molon falou. Vou ler para vocês. Nossa percepção é essa sim. Falou com o Leonardo Sakamoto. Nossa percepção é essa sim. O presidente, na primeira oportunidade que tiver, tentará um alto golpe para ameaçar tanto o judiciário quanto o legislativo. O legislativo que não se engane, neste momento de calmaria do presidente com o legislativo, é passageiro. No primeiro momento em que ele se sentir afrontado, ele pode perfeitamente querer usar as forças armadas contra o Congresso também. O Bolsonaro não quer governar. Nunca quis. O estilo de governo do Bolsonaro é do primeiro momento do governo, que durou no início do governo até a saída do Moro, a entrada do Fábio Faria no Ministério das Comunicações. O que o Bolsonaro fez em todo aquele peru? Nada. O grande projeto que ele tinha que aprovar era a reforma da Previdência. O que ele fez? Olha, a minha parte eu já fiz. Jogou a responsabilidade para o Congresso. E o Congresso que aprovou a reforma da Previdência foi o projeto do Rodrigo Maia. O Bolsonaro não quer governar. Ah, porque estão impedindo ele de governar. Não, não estão impedindo, porque ele não quer governar. O que ele quer fazer é justamente ser um agente do caos. O Bolsonaro não é um agente de governo, não é um agente político, ele é um agente do caos. E ele precisa ficar falando essas coisas para manter o gado dele com os 30% para levá-lo ao segundo turno e ter chances de vencer, porque ele é um deputado do baixo clero que quer sempre ganhar as eleições. É isso que o Bolsonaro deseja, é isso que ele almeja vencer as eleições. Não porque vai ter um impeachment. Ele já liquidou praticamente o impeachment agora. Estão falando aqui, acolado, de alguma possibilidade, mas ele entregou o governo dele para o Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto é líder do PL e influencia uma quantidade gigantesca de deputados, em torno de 50 a 60. Hoje a secretaria de governo está nas mãos da Flávia Ruda. A Flávia Ruda é do PL, do partido Valdemar Costa Neto. Além dela ser ligada ao partido do Valdemar Costa Neto, ela é muito íntima do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. E a secretaria de governo é a secretaria que tem a chave do cofre, que agora está nas mãos do Arthur Lira, porque a Flávia Ruda é uma deputada que tem dois anos só de carreira. Ela entrou agora, é uma deputada também do baixo clero. Então assim, não faz sentido isso. Isso apenas desinforma a população, por isso que não consegue ter uma terceira via para enfrentar o Lula e o Bolsonaro, porque a oposição não consegue forjar isso, porque ela não dialoga com a população. Não, deixa eu pegar aqui. Olhem só, vou ler para vocês. O que o William Wack falou. No episódio da demissão do ministro da defesa e seus comandantes militares, Bolsonaro acabou de destruir o pouquíssimo respeito que os oficiais superiores ainda nutriam por ele. Pouquíssimo respeito, porque essas pessoas conhecem o histórico do Bolsonaro. O Bolsonaro. O Bolsonaro quis explodir bombas no quartel. Ele fez uma revolução no quartel contra os superiores. Ele escreveu uma carta em 1984, 86, para Veja, falando dos superiores, reclamando dos superiores dele. O Bolsonaro roubava paraquedas. Eu falo isso toda vez. Ele roubava paraquedas. O exército era um ladrão dentro do exército. Os militares não gostam dele. Eles têm ressentimentos, porque o Bolsonaro, o cavalão, alguém que nunca conseguiu chegar a cargos superiores no exército, a hierarquia mais elevada, comanda as forças armadas hoje. E ele é um chucro, ele é um burro, ele é uma besta. Os militares não descem o Bolsonaro. Alguns que gostam mais de cargo, como por exemplo o general Heleno, fala dele, mas o general Heleno, no livro da Taís Oyama, e é revelado isso, ele falou, o cara é um idiota. O general Heleno acha o Bolsonaro um idiota. Está no livro da Taís Oyama, Tormenta. Vamos continuar aqui o Leon Bach. Alguns já se referiram ao capitão como ladrãozinho, pois tiveram de sobreviver décadas apenas a partir de seus soldos, e olham com nojo o esquema de rachadinhas no qual a família está envolvida. É fato que os oficiais superiores abominam a tentativa de politização das forças armadas. Mas o que mais criticam em Bolsonaro é o que identificam com incapacidade de liderança e comando. Liderança e comando é fundamental nas forças armadas. O Bolsonaro não tem, então ele não é admirado. Molon, não dá. Você é um político sério. Você precisa educar a sua base, você precisa educar o seu militante, você precisa educar o seu partido. O impeachment não vai sair pela oposição desse jeito. E nem uma CPI. Porque não consegue educar, não consegue informar corretamente as bases, a militância. Ah, o Bolsonaro quer dar golpe, proteger os filhos dele. Os filhos dele já estão protegidos. Ah, o Bolsonaro quer dar golpe porque ele quer continuar no poder e ele pode perder as eleições, mas ele já está no segundo turno praticamente. Ele tem 30%. Pelo que foi mostrado no Datafolha recente e as pesquisas de intenção de votos recentes. Ele tem uma base sólida, ele está com o Centrão, está com o Valdemar Costa Neto. Tem as igrejas evangélicas do lado dele. Não faz sentido isso. E o pior de tudo é que essa história de golpe apenas dá uma força para o Bolsonaro que ele não tem, ele não tem essa força. Porque fica parecendo que ele tem as forças armadas do lado dele, o exército, olha como ele é perigoso, como ele é poderoso. Inclusive, esse discurso da oposição apenas reforça elementos que os apoiadores do Bolsonaro nutrem por ele. Nossa, ele é poderoso, ele é forte, ele tem o controle do exército. Se ele tem o controle do exército, ele é disciplinado. Não dá, né? Se a oposição continuar entrando nessa onda de golpe do Bolsonaro, nunca vai vencer nas eleições. Vai esperar um milagre do Lula, uma retórica imbatível do Lula nas eleições contra o Bolsonaro. E uma espera que o Covid ainda esteja, em 2018, muito, mas muito fresco na cabeça da população. Porque vai ser esse o discurso que vai ser usado em 2022. Que o Bolsonaro foi o presidente da Covid, coisas do tipo. Só que se a vacinação pela via privada sair, não sei como as empresas vão comprar as vacinas. Só que se a vacinação pelas empresas privadas puder acontecer, você já consegue ter um boom de vacinas. E até o final do ano, você já vai ter uma quantidade mínima adequada para a população vacinada. Então o vírus vai estar controlado. E no ano que vem, com poucos incentivos, de modo artificial, o aumento do consumo. Se aumenta o consumo, você tem o PIB. Se você tem uma volta à normalidade, uma sensação de volta à normalidade, você já tem um sentimento de esperança. E isso beneficia Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele tem a vantagem de jogar em casa. Ele é o atual presidente da República. E nunca uma pessoa, um presidente que disputou a reeleição, perdeu. Para ganhar uma eleição, você precisa controlar a cólera das pessoas. O que é isso? É a raiva, a fúria. E a fúria que tem que ser controlada é o sentimento da pandemia. Isso lá em outubro de 2022, daqui a um ano e meio. E como que o Bolsonaro vai fazer para controlar? Reduzindo a quantidade de mortos. Hoje está alta, mas como vai estar daqui a um ano, daqui a seis meses? Reduzindo a quantidade de mortos e estimulando o consumo de modo artificial. Isso já foi feito. O próprio auxílio emergencial mostrou isso. Por outro lado, a oposição vai ter que aumentar a raiva das pessoas, do presidente, pela Covid, pela pandemia. Só que até lá, como que vai estar a Covid na cabeça das pessoas? Vai estar forte? Vai estar fraca? As pessoas vão estar chorando os seus mortos, os seus falecidos. Tudo bem. Mas o luto passa. O luto passa. E nós estamos vendo, nesse momento, que o Brasil está extremamente cínico e insensível pelos mortos. Quatro mil mortos dia, praticamente. E as pessoas vão para as praias, as pessoas viajam, as pessoas se aglomeram. É um sentimento de cada um por si. Então, ou a oposição começa a trabalhar direito com as suas bases, ou vai perder em 2022. Tem tempo, mas precisa acordar. E precisa educar certo, apropriado, correto. Senão, não vai dar para chamar o Bolsonaro de louco, como já foi dito aqui no canal. Chamar o Bolsonaro de louco, acreditar numa loucura, num problema psiquiátrico, apenas piora a situação. Então, vamos lá.